Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é má, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinha a brisa e me diz que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais da eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais da eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Bom demais, curtiu? Deixe seu like, deixe seu comentário Me diz o que você achou Se não é inscrito, se inscreve Tamo junto, eu sou o Rafa Lucena E te espero no próximo vídeo Tchau